Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Rondônia Forte. Nós estamos aqui na estrada da Penal, atrás do presídio, ou de um dos presídios, para falar de empreendedorismo, para falar de futuro. Mas quem vai contar toda essa história, para que você entenda, é o gerente de inserção social, Túlio Rogério. Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado e, como você bem disse, Fazenda Futuro, temos a finalidade de complexo agrícola. Aqui nós temos 309 hectares de área rural, onde temos mais ou menos 60 reeducandos trabalhando nesse cultivo. E assim, é um projeto voltado para a ressocialização. O que se pode fazer aqui na Fazenda Futuro? Quem são os apenados? Quais os critérios para que eles venham para cá também, entrar nesse projeto que realmente tem feito toda a diferença na vida de muitas pessoas, de muitas famílias também? Com certeza. É uma oportunidade que a Sejus, o governo do estado de Rondônia, através da reinserção social, dá oportunidade para que eles possam desenvolver a questão da atividade agrícola. Nós temos aqui, trabalhamos com projetos de piscicultura, nós temos aqui mudas, hortaliças, plantações, cultivos de abacaxi, mandioca. Então, assim, tudo que envolve essa parte agrícola, a gente procura trabalhar isso com os reeducandos aqui dentro dessa Fazenda Futuro. Nós queremos saber também, você que está nos acompanhando aqui pelo canal Rondônia Forte, Etúlio, o que é feito dentro dos presídios que possa ter relevância também para os apenados? Então, nós temos vários projetos dentro das unidades prisionárias, não só do estado, mas também daqui da capital. Enfatizando aqui na capital, nós temos aqui o Vale do Guaporé, onde nós temos uma fábrica de móveis em fibra, nós trabalhamos com serralherias, a questão de tapetes, e nós temos ali no Aruana também uma macenaria, nós fazemos reciclagem de pneus, através dessas reciclagens de pneus nós fazemos bancos, araras. Então, assim, são infinidades de itens que são produzidos dentro das unidades prisionais, que esses materiais, eles podem estar disponíveis para aquelas pessoas que querem adquirir um material desse e levar para a sua casa. Túlio, o estado produziu também uma cartilha para o empresário. O que consta nessa cartilha e qual a importância? O estado, preocupado com isso, busca parcerias, busca dar oportunidade para esses reeducandos. Então, nós criamos uma cartilha como contratar mão de obra apenada, onde a gente orienta o empresário que tem desejo de contratar um funcionário, por que não contratar um apenado? Quais são os benefícios que isso vai trazer para a sua empresa, quando ele dá uma oportunidade para ele? E aqueles que têm dúvida, ligue para a Sejus, procure a recessão, peça uma visita da gente, nós vamos mostrar o trabalho que é feito. O estado hoje, ele faz seu papel através das secretarias, onde nós temos muitas secretarias, inclusive não só as secretarias, mas as prefeituras, onde tem reeducandos trabalhando lá. E ele desenvolve bem os seus trabalhos. E aqueles que, por algum motivo ou outro, não estão desempenhando bem o seu trabalho, a gente substitui, bota e coloca para outro, e esse que não deu bem, a gente conversa com ele, saber o que está acontecendo, de que forma nós podemos ajudar. Então, assim, o estado, ele tem feito o seu papel. Mas como a população carcerária cresce a cada dia, a gente pede a colaboração e a parceria dessas empresas que dê essa oportunidade. Quais são as garantias? A garantia é que você está levando a Sejus para dentro da sua empresa. E outra garantia é essa questão trabalhista, que você não vai ter os encargos trabalhistas. Se você, por algum motivo, naquele momento, você não pode mais continuar com ele, você simplesmente vai chegar e dispensá-lo. Então, assim, não com nenhuma burocracia, simplesmente dispensar e pronto. E a gente, quando Sejus, vai trabalhando com ele diariamente. Olha, gostei muito de conhecer a Fazenda Futuro, de conversar com o Túlio. E você que está nos acompanhando via canal Rondônia Forte, é muito importante o papel que a Sejus está fazendo na vida dessas pessoas, na vida dessas famílias todas. Túlio, muito obrigado. Foi bom te conhecer. E conhecer a Fazenda Futuro, essas pessoas que estão aqui tendo suas vidas transformadas e saindo de um patamar para um outro bem melhor. Com certeza, e a gente agradece a oportunidade, né? E a gente deixa o convite aqui aos empresários de todo o Estado, né? Procure a Sejus, uma unidade prisional, se informe sobre a cartilha de como contratar uma mão de obra do apenado. Você vai ver os benefícios, né? A gente faz esse acompanhamento, né? Então, assim, o Estado, ele está preocupado com a questão da ressocialização, para que a gente possa dar oportunidade justamente para aqueles que querem, de fato, trabalhar e aqueles que querem ser ressocializados. Você que está nos acompanhando aqui pelo canal Rondônia Forte, pode compartilhar, curtir e vai ficar por dentro das novidades. Até o nosso próximo programa.